Música Jesus é o meu guia Com ele seguro estou Não temo a tempestade Meu barco firme estará Meu barco desliza Sutil sobre o mar Pois nele Cristo é quem dirigirá Não tenho medo Pois Cristo comigo está E ao porto desejado Chegarei lá Jesus é o amigo Que acalma o vendaval Com ele amparado Não temo o mal Meu barco desliza Sutil sobre o mar Pois nele Cristo é quem dirigirá Não tenho medo Pois Cristo comigo está E ao porto desejado Chegarei lá Amém 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 Música Legenda Adriana Zanotto